Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha eu aqui outra vez. Bem, o meu tutorial de hoje é para falar do chá da Amora, tá? A Amora é um chá, as folhas da Amora, a planta da Amora, é uma planta riquíssima em nutrientes, tá bom? E esse chá também tem a função de limpar as artérias, de culturas que ficam ali paradas, impedindo dos nutrientes passarem para todo o corpo, né? Então, aqui está, certo? Eu tomei ontem do pouquinho que eu tinha da outra quantidade que eu tinha, e aí peguei esse daqui, foi R$ 3,69, né? No mercado aqui perto de casa. Tem assim as folhinhas e tem os caulezinhos, tá vendo? Pronto. Como é que você vai preparar o chá da Amora? Você vai colocar um litro de água para ferver e colocar duas colheres de chá. Como assim? Primeiro ferve a água, que é o ritmo da água, tá? E depois você vai colocar duas colheres daqui, quando a água estiver fervendo. Aí vai abafar, deixar ferver por mais três minutos e desliga. Quando esfriar, você vai tomar sem açúcar. Outra coisa que eu quero pedir aqui, mulheres grávidas, não. Primeiro fale com o seu médico, tá? Mulheres grávidas, não. Em nenhuma circunstância, princípio, meio e fim da gravidez, não. Fale com o seu médico. Aliás, mulher grávida não deve fazer nada por conta própria. Tudo tem que falar com o seu médico, tá bom? Então, assim, você tá vendo que minha raiz tá bem alta, né? Olha essa parte aqui, ó. Ó o tanto de crescimento. Eu tô na chá da Amora há mais ou menos 20 dias. E quando foi... Dez dias depois, eu comecei a perceber que minha raiz tava alta. E como eu tô lavando ele, ele fica enorme, tá? Eu não vou tomar banho e gravar pra você ver. Porque eu não tenho quem segura. E não tem local legal no banheiro pra botar o celular. Porque pode cair, pode molhar, gente. E aí, como é que eu vou colocar, né? Historiais no YouTube pra você. Enfim. Mas, realmente, cresce o cabelo. Cresce a raiz. É uma maravilha, tá? Então, nesse inteirinho, o que você vai tá fazendo? Se você toma o chá da Amora, você vai tá cuidando do seu organismo. Quais os horários que você deve tomar nessa quantidade que eu falei? Duas colheres de sopa para um litro de água fervente. Bota lá as duas colheres. Abafa, deixa a febre por mais três minutos. E apaga o fogo. Como é que você vai tomar? Nove da manhã, três da tarde e nove da noite. Por que esses horários? Porque são horários de intervalo, tá? Você toma o café da manhã. Digamos que você comeu manteiga, comeu queijo, né? E, sabe? Aí, quando der nove horas, você vai tomar o chá da Amora. E aí, a Amora vai fazer uma varredura nas suas artilhas, tá certo? Vai pegar as gorduras e lançá-las fora, tá? Não tô dizendo com isso que você coma. Por mim, você não come. Por mim, você vai tomar um suco de manhã, tá? Com um biscoitinho integral, tá certo? Então, se a fruta for doce, você vai tomar o suco sem açúcar, tá? Sem açúcar. Mas se você é daqueles que, ah, eu quero comer uma manteiguinha, um queijinho, uma pizzazinha. Não vou dizer que é ruim, não. É gostoso. Mas o que faz mal pra saúde não tá escrito, né, gente? Faça suas pesquisas, tá? Aí, você vai tomar nove horas. Aí, o chá da Amora vai entrar fazendo uma varredura nas suas artilhas, tá certo? Aí, meio dia, você vai comer. Digamos que você vai comer feijoada. Por mim, você vai comer verdura, fruta, saladas cruas, tá certo? Vai comer verduras, salada crua. Vai tomar sua aguinha. O que é o melhor é você fazer assim, tá? Uma alimentação mais saudável, tá? Por quê? Porque a alimentação mais saudável é fazer com que o seu corpo reaja logo ao que você tá fazendo. Tomando de vitamina, enfim, tá? Aí, três horas da tarde, você vai e toma outro copo de chá da Amora. E, como for, depois de jantar, a mesma coisa. Lá pra nove horas, digamos, dez. Pela hora do dia, você vai e toma o chá da Amora, tá? Se você achar por mim tomar somente dois copos, você toma três da tarde e nove da noite. Tá? Faça esse tratamento, meus queridos, durante 30 dias. Se você tem grana pra comprar, compra logo 200 gramas de folha e faça o tratamento por 30 dias. E depois pare 30 pra você ver uma coisa se o seu cabelo vai crescer ou não. E o mais engraçado é que ele tá nascendo preto, ó. É claro que eu sou grisalha, né? Como já me perguntaram. Eu sou grisalha assim, gente. Eu tenho 100 anos. Viu? O cabelo vai crescer, gente. Japonês. Você vê que japonês, chinês, eles são inteligentíssimos. Aliás, contém fósforo, ajuda a memória. Tá? Faça as suas pesquisas, tá? Eu vou botar um link aí embaixo pra você assistir, pra você ver o que é que o rapaz fala. E aí, minha gente... Oi, maravilha. Tá? Maravilha. Eu tô muito feliz. E eu vou fazer esse tratamento. Assim, se eu conseguir comprar mais, eu faço tratamento de 30 dias. Mas depois que terminar essa quantidade aqui, aí eu vou levar... Terminou essa quantidade, eu vou levar mais uma semana, depois eu volto de novo pra vocês verem o tamanho do meu cabelo, tá? Aí ele tá assim, ó. Porque ele praticamente já enxugou. Eu botei o creme, ele enxugou um pouquinho, aí ele enxuga. Aí na hora que ele vai enxugando, ele vai subindo. Fator encolhimento, gente. Mas tudo que eu ensino aqui no canal, se vocês fizerem, vocês vão voltar e me agradecer. Mas vocês vão me agradecer por quê? Porque vocês vão ficar muito felizes. Então, o seu agradecimento vai ser verdadeiro, né? Agora sim, cabelo é organismo, couro, cabelo de fios. Não adianta você tomar alguma coisa e descuidar dos fios. Porque quando você acorda do organismo, a raiz cresce. Um fio ficando forte, então vai ganhar comprimento. A gente não pode confundir fio forte com crescimento de raiz. Porque se o cabelo for ficar comprido, é porque ele tem um bom crescimento na raiz e os fios não se quebram. Tem mais ou menos três semanas que eu tornei a parar meu cabelo e esse que eu aparei já cresceu. A franja que eu cortei aqui, já está aqui. Ó. E aí, antigamente as mulheres, quando faziam alguma coisa no cabelo, diziam, Pô, minha raiz já está alta. Ah, eu vou ter que fazer alguma coisa, pintar, alisar. Hoje em dia, eu acho que eu fico feliz quando eu vejo raiz alta. É porque se a raiz está alta, é porque o cabelo está crescendo. E isso é pra quem tem cabelo liso também. Pra quem tem cabelo cacheado, crespo, não importa. Tipo, um, dois, três, quatro. Black power, não black power. Tá bom? Tá certo? É pros homens. Homens, vocês podem tomar. Tá? Tomem também, é ótimo pra saúde. Os hormônios do corpo, vai agradecer. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Eu voltarei. Acho que dá mais ou menos dez dias, eu não sei. Sete dias. Aí, mais dez dias depois eu vou ver. Né? Ah, tem um detalhe. Quando você toma o chá, aí no mesmo dia de noite, na hora de dormir, você sente seu couro cabeludo arrepiar e dá aquela, sabe? Aquele arrepio gostoso. Faz aquele arrepi assim e depois passa. É justamente já começando a agir o crescimento. Tá bom? Eu volto. Fiquem com Deus. Eu não quero cansar vocês não, tá? Eu volto. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.